o pessoal bom dia boa tarde boa noite para quem não me conhece sejam bem-vindos meu nome é Mauro bem-vindo ao canal telecena dominada pessoal estou com essa telecena aqui telecena da telecena semanal né edição número 23 essa é a próxima telecena aqui vai sorteio vai ser agora no próximo domingo tá dia 27 de outubro é o valor dessa telecena aqui cinco reais lembrando que essa telecena aqui é a telecena física tá pessoal não é digital vou deixar o link dessa telecena da telecena do 33º aniversário na descrição para vocês caso porventura vocês quiserem comprar as duas edições digitais tá bom pessoal não são físicas tá o link que eu estou aí é colocando para vocês aí da da telecena do 33º aniversário mas essa telecena aqui semanal edição número 23 todas as duas são digitais tá bom é para quem não conhece a telecena esse é o novo formato da telecena na telecena semanal edição número 23 e o próximo sorteio vai ser no próximo domingo dia 27 de outubro às 11 horas da manhã tá bom e eu vou estar postando um pouco mais tarde porque tem que fazer edição do vídeo tá pessoal lembrando que na primeira rodada vai dar uma premiação de 40.000 na segunda rodada vai dar uma premiação de 60.000 na terceira rodada vai dar um carro tá um carro que w e dd tá bom e o carro tá no valor total aí de 150 mil e também na quarta rodada quatro e a última rodada uma casa no valor de 300 mil reais são mais de um milhão em prêmios nessa semana lembrando também pessoal que tem um giro da semana são 500 prêmios de mil reais tá então eu vou estar abrindo esse título aqui acompanhe junto comigo eu vou estar abrindo esse título físico aqui essa telecena você encontra aí nas casas lotéricas ou então nos correios tá pessoal lembrando que não são todas as casas lotéricas tá são algumas pelo menos aqui na minha região aqui tá bom em belo horizonte então tá aqui falou cinco reais para quem não conhece a telecena semanal vou estar explicando passo a passo como funciona o jogo tá jóia bom então vamos lá abriu a telecena de vocês começou o sorteio lá na na no programa silvo santos o que acontece na primeira rodada vai dar uma premiação de 40 mil então você tem que fechar aqui as 20 dezenas aleatórias tá vendo caso porventura vocês fecharem a dezena aleatória vocês ganham o 40 você ganha o 40 mil tá também a segunda rodada na premiação de 60 mil fechando também as 20 dezenas ganha aí o valor de 60 mil e na terceira rodada o carro no valor de 150 mil né o carro 2kw id tá lembrando que tem que fechar e as 20 dezenas para tá ganhando esse carro aqui no valor de 150 mil o 2k e o 2kw id e na última e quarta rodada uma casa no valor de 300 mil reais também tem que fechar as 20 dezenas mas a pergunta seguinte uma ouro se se tiver mais de um ganhador se tiver mais de um ganhador os prêmios serão divididos em partes iguais tá bom pessoal caso porventura ganharem duas pessoas aqui na primeira rodada cada uma vai ganhar 20 mil reais tá e assim nos outros sorteios subsequentes a mesma coisa tá se caso tiverem mais de um mais de dois ganhadores os prêmios serão divididos em partes iguais e também pessoal tem aqui também o giro da semana como é que funciona o giro da semana é o giro da semana você concorre com esse número da sorte aqui ó tá são 500 prêmios de mil reais tá bom vamos lá aí no no primeiro prêmio nos primeiros 100 né vai sair a numeração depois em seguida vai sair mais 100 e assim são 500 prêmios no valor de mil reais porém tem que dar tem que bater esse número da sorte aqui aqui ó nesse caso meu número da sorte esse aqui ó 2298 tá joia pessoal e também você tem opção também de cadastrar aqui sua telecena edição no 23 aqui ó economize tempo e garanta o recebimento do seu prêmio se for contemplado aqui você vai colocar a câmera né do celular nesse qr-code aqui vai abrir lá o site da telecena vocês vão fazer o cadastro lá tá bom lembrando que aqui tá pessoal ó esse número aqui ó produtos série número do título é você tem que entrar no site da telecena e fazer o cadastro tá nesse vídeo aqui é logo a seguir tá eu vou eu vou estar entrando a agulha mesmo no 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 site da telecena e fazendo o cadastro dessa telecena aqui tá então vamos lá vamos acompanhar junto comigo o pessoal então vamos lá é vamos lá pessoal é gestou logado aqui no site da telecena tá já estou com a minha telecena semanal né edição número 23 em mãos tá e eu vou aqui já eu vou que ó muito simples muito fácil não tem segredo é lá no lá no rodapé perdão no cabeçalto especial comprar telecenas resultados resgates promoções e cadastrar telecena então o que acontece vocês vão cadastrar telecena mas antes de vocês cadastrar pessoal é importante que vocês estejam logado na conta tá bom aqui ó no caso eu tô logado na minha conta aqui ó olá Lúcio eu vou cadastrar telecena é caso porventura vocês tiverem a telecena do 33º aniversário deixa eu ver que ela sendo do 33º aniversário aí vocês vão clicar aqui ó tá no caso eu como eu grave eu acabei de mostrar precisa a telecena aqui da semanal né de edição número 23 então eu vou clicar nela aqui porque porque eu vou fazer o cadastro dela aqui é muito simples muito fácil aqui ó precisamos que você digite o número da sua telecena semanal então vamos lá eu vou clicar aqui no produto né enfim vamos lá vamos fazer o cadastro dessa crescendo aqui né edição número 23 então eu vou tá aqui já colocando o produto agora agora vem a série né vem a série ok agora vem o número do título peraí acho que eu errei aqui pessoal deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui peraí o último número aqui número 8 o dever lá é número 8 não é número 5 vamos lá agora vou clicar aqui em próximo título inválido então digitei errado aqui pessoal peraí deixa eu ver aqui se eu digitei certo o número do título 033 0775 033 0775 ok o dever número 8 agora vai dar certo vamos lá próximo ok aí pessoal o que acontece aqui ó estamos quase lá informe as dezenas aí vocês podem observar que o desenho ilustrativo tá muito fácil né muito simples é tem aquelas bolinhas lá embaixo lá no rodapé bem saliente né então um branco né mais saliente então é ali que vocês vão digitar as cinco últimas dezenas na parte de baixo tá do quadrinho tá pessoal então vamos digitar aqui as cinco últimos dezenas lá na parte de baixo vamos lá ok a gente poder finalizar aqui o cadastramento dessa telecena né já digitei todas as cinco dezenas agora vou em próximo aí pessoal em próximo aqui ó muito bem identificamos sua telecena então já tá cadastrado lembrando pessoal que tá aqui ó atenção guarde a sua telecena semanal para pagamento do prêmio necessário apresentação do título original tá bom pessoal então é isso aí já tá já tá ela já 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 foi feito o cadastro tá tudo certo certo espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um abraço e valeu pessoal